Olá, eu sou o Fábio Furtado, estou aqui na Praça das Artes na exposição Psicodemia do fotógrafo francês Antoine D'Agata. A exposição fica até dia 1º de julho, abriu hoje, dia de maio, dia do trabalho, fica até 1º de julho e é uma sequência do trabalho que ele fez durante dois anos e meio, esses dois anos e meio de pandemia, a partir da situação de pandemia no mundo. Começou na França e também fez uma série dessas imagens aqui no Brasil, em São Paulo e no Rio de Janeiro e, enfim, é um prazer imenso estar aqui com uma exposição de um fotógrafo como Antoine, que é uma pessoa sensacional, um fotógrafo bastante reconhecido e convido a todos para virem à Praça das Artes, Fazemos um espaço aberto, um espaço de circulação pública de Bangabaú e a Conselho Crispiniano, por favor.